Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal de receitas da MJC. Eu hoje trago novamente para vocês uma nova receita. Uma sobremesa de abacaxi. Tenho aqui 3 rodelas de abacaxi, fermento royal, farinha de trigo sem fermento, leite, uma frigideira com óleo e um pouco de manteiga, um ovo gelado que vou depois utilizar. Vamos então dar início à receita. Vou colocar um pouco de sal, vou envolver, vou colocar um pouco de leite para fazer a poma, volto a envolver, vou agora adicionar uma colher de café de fermento em pó, vou agora adicionar 3 colheres de farinha de trigo, volto a envolver, vou colocar mais uma colher de farinha, até fazer uma poma. Adicionei 3 colheres de farinha para um ovo e um pouco de leite, mais ou menos 3 colheres de leite que eu coloquei aqui. Já tenho aqui o óleo e a manteiga a aquecer. Vou começar por fritar o abacaxi. Agora é só passar pela poma. Escorrer um pouco. A ver como fica. Olha, esta é uma sobremesa muito rápida, muito fácil de fazer, como todas as minhas receitas e é uma maravilha. Uma boa opção. Virar novamente. Convém servir o abacaxi congelado com ele ainda quente. Vou passar bem de um lado e do outro. Olha, fica bonita. Agora, vou colocar as restantes talhadas. Agora, cá está a nossa receita. Agora é só colocar uma bola de gelado e colocar em cima do abacaxi. A ver como é que fica. E fica assim uma linda sobremesa. E assim ficou a nossa sobremesa de abacaxi com o recheio de gelado. Olha como ficou. É uma maravilha esta sobremesa. Faça que vai gostar. Subestudo mais esta receita. Dê um like. Subscreva o canal. E até uma próxima receita da minha parte. Foi um prazer estar aqui novamente convosco.